Oi Carol, o que que é isso que você tá na mão? É uma fantasia Uma fantasia? De quem é essa fantasia? Da mim É da mim? Ela te emprestou? E o que que você vai ficar com essa fantasia que você tava falando pra mamãe? Eu vou ficar linda Você vai ficar linda com essa fantasia? Eu também acho que você vai ficar linda Eu vou ficar de gatinho Ah, você vai se fantasiar de gatinho? Sim Nossa, que coisa mais linda Nossa, que fantasia linda Não, senta direitinho aí, ó Você soltou o cinto? Tá aí o cintinho seu, né? Então a gente vai colocar uma fantasia na Carol hoje? Sim Sim? Vai ficar muito linda, né? Ah, que gracinha você Eu vou ficar o preto É preto Ah, é? Você vai ficar linda de preto? Vai ficar linda de preto, né, Carol? Olha, vamos vestir e mostrar depois pra todo mundo como é que ficou a Carol de gatinho? Sim Vamos Então manda um beijo Um beijo Um coraçãozinho Hum, que linda Tchau, tchau 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 Tchau